E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer uma experiência muito bacana, pessoal. Hoje eu vou gastar 100 dólares em raspadinha aqui nos Estados Unidos e nós vamos ver o que eu vou ganhar com 100 dólares, né pessoal? Então aqui nos Estados Unidos também tem raspadinha, vou mostrar pra vocês como funciona e nós vamos ver se dá certo ou se dá errado, beleza? Antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações e não se esqueça de me seguir lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América, beleza? Então vem comigo, pessoal! Bom galera, como vocês podem ver, essa daqui é a máquina de raspadinha. Chega aí, câmera man. Aqui, como vocês podem ver, pessoal, tem vários tipos de raspadinha. Uma mais diferente da outra e algumas tem valores específicos, né? Pessoal, então como você pode ver, 30, 20, 10 dólares. Então o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos gastar 100 dólares, nós vamos ostentar 100 dólares em raspadinha aqui nos Estados Unidos e vamos ver se a gente ganha alguma coisa. 20, 40, 60, 80, olha, eu nunca fui bom em conta. Então aqui nós temos 100 dólares em raspadinha, como vocês podem ver, 100 dólares são notas verdadeiras, viu pessoal? Então agora nós vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa ou não. Vou mostrar para vocês como que funciona. Câmera man, vem aqui comigo. 20, 20, vamos colocar mais 20, mais 20. Chega aí, câmera man. Aqui, como vocês podem ver, mostra o meu crédito. Vamos colocar mais dinheiro. E mais 20. Beleza, pessoal? Olha lá, 100 dólares. Então agora a gente vai contar com a sorte. Cruzem os dedos aí, eu quero ganhar alguma coisa. Porque 100 dólares a gente não quer perder 100 dólares, né pessoal? Me ajudem a escolher aí, pessoal. Eu não sei qual que eu escolho. Qual que eu escolho, câmera man? Escolhe a que tem a nota ali, de 100 mesmo ali, ó. Eu esqueci o nome do presidente. É, aqui ó. Vamos escolher uma de cada um. Aqui ó, filma aqui, câmera man. Você vai apertando. E ele vai saindo, né pessoal? Vamos escolher aqui. Não tenho muitas opções de 10 não. Então vamos escolher de 20 também. Eu ainda tenho mais 50. Vamos escolher de 5. Vamos escolher essa daqui também, que parece ser legal. Eu ainda tenho mais 35, então vamos pegar de 5. Eu ainda tenho mais 30, então vamos pegar... Essa daqui é de 30. Olha aqui, ó. Legal. Beleza. Aqui, como vocês podem ver, ó. Tem muitas raspadinhas. Várias raspadinhas. E agora vamos descobrir se realmente dá pra ganhar alguma coisa ou não, né? Se é que nem no Brasil, que não dá pra ganhar nada. Então vem comigo, vamos raspar. Ficou nada ainda. Vem comigo. Bom, galera. Então nós estamos aqui agora pra raspar as raspadinhas. Tá um pouco ventando aqui, então vocês não reparam não, tá pessoal? Então a gente vai colocar todas as espadinhas aqui, ó. Chega aí, câmera man. Vamos colocar todas as raspadinhas aqui em sino. Olha que bonito, pessoal. Olha que bacana. Ô, meu Deus. Não vem pra ficar doido aqui. Pronto. Vou pegar a minha chave aqui, ó. Chega aí comigo. Galera, cada uma tem uma regra diferente. Então vamos começar uma por uma e a gente vê o que a gente faz. Geralmente, pessoal, você tem que raspar e você tem que fazer pares. Mas eu vou ser sincero pra vocês que eu nunca entendo nada, não. Bom, galera. Estamos raspando aqui, hein? Tá difícil, tá difícil. Mas vai cruzando os dedos aí. Depois a gente tem uma máquina ali que fala se a gente ganhou ou se a gente perdeu. Olha que legal, pessoal. Galera, vocês têm que comprar raspadinha na sua cidade. Fala pra sua mãe, fala pro seu pai. Compra bastante raspadinha. Eu tenho certeza que você vai ganhar alguma coisa. Olha essa aqui grandona, pessoal. Que bacana. Com certeza eu vou ganhar alguma coisa nessa daqui. Será que eu vou ganhar alguma coisa nisso aqui? Espero. Tô até com medo. Mas se for par na outra lá, você fez par. Na primeira. Fiz? É, de 10 dólares. De 10 dólares. Galera, só faltam três raspadinhas. Dá bastante like. Cada like que você der é uma sorte que você deseja pra mim, beleza? Pronto, galera. E agora a gente vai descobrir se eu ganhei alguma coisa ou não, beleza, pessoal? Lembrando que dê bastante like aí, porque eu gastei 100 dólares nisso aqui, então você tem que dar bastante like, beleza? Se esse vídeo tiver mil likes, eu vou gastar 500 dólares em raspadinha aqui nos Estados Unidos, beleza, pessoal? Então agora vamos lá conferir pra ver se eu ganhei alguma coisa. É nessa máquina que a gente quer. Você tá vendo essa máquina aqui, pessoal? Chega aí, campeão aí. Mostra aqui a máquina. Essa máquina aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a raspadinha aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Vou pegar a raspadinha aqui e eu vou colocar aqui. Não venceu. Você viu que essa daqui já deu ruim. Vamos pra próxima aqui, pessoal. Vamos lá. Deseja sorte aí pra mim, galera. Deseja sorte. Cada like que você dá é uma sorte que você deseja pra mim, beleza? Meu Deus, sorte de... Também não ganhei, galera. Caraca, meu Deus. Hoje eu tô trazendo meu dia de sorte. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Bom, mais uma que eu também não ganhei, galera. Caraca, também não ganhei? Tem alguma coisa errada aqui. Vamos pra mais uma, pessoal. Essa eu ganhei, pessoal. Essa daqui eu ganhei 15 dólares. Olha que legal. Vamos deixar essa aqui guardada. Mostra aí, produtor. Ganhei 15 dólares. Ganhei 10 dólares, pessoal. Olha que legal aqui, ó. Vamos separar mais uma aqui, ó. Só faltam três, hein. Deseja sorte aí pra mim, que eu gastei 100 dólares nisso aqui. Ah, essa eu não ganhei também não, pessoal. Só falta duas, só falta duas. Também não ganhei. Só falta uma. Deseja sorte aí pra mim. Ganhei 10 dólares. Ganhei 10 dólares. Caraca, que legal, pessoal. Essa daqui foi as ganhadoras. E essas daqui foi a que não deu muita sorte, não. E quando você ganha, eles te dão esse comprovante aqui, ó, que você ganhou. E no caso eu ganhei 35 dólares, tá aqui. Infelizmente, perdi 65. Mas é isso aí. Se vocês curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais. E não se esqueçam de se inscrever no canal.